Opa, tudo bem? Meu nome é Alessandro, sou mentor financeiro e engenheiro especialista na área de custos imobiliários. Eu não quero tomar muito o seu tempo, então eu serei breve. Só quero que você continue assistindo a este vídeo se responder pelo menos um sim para uma dessas perguntas. Você gostaria de ver rendimentos caindo na sua conta sem precisar trabalhar? Você gostaria de aprender a fazer o seu dinheiro render muito mais do que aplicado na poupança? Você já ouviu falar das valorizações de empresas na bolsa de valores? Ok, se você respondeu sim para pelo menos uma dessas, então vamos lá. Acredito que hoje você tenha dinheiro, por mínimo que seja, em algum lugar. Seja na poupança, tesouro ou CDBs, mas neste lugar não rende o que você gostaria, não é? Dá até um desânimo ver aquele dinheiro rendendo tão pouco que muitas vezes você até pensou em retirar ele de lá. Eu sei como é. Passei anos com meu dinheiro na poupança por medo de investir na bolsa, achando que só quem era milionário investia. Deixava meu dinheiro lá, rendendo uma verdadeira mixaria. Até que um dia eu me deparei com um gráfico da inflação e vi que na verdade eu estava perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Veja isso, é o gráfico da inflação. Nos últimos 22 anos, ela teve uma média de 6,65% ao ano. O que isso significa? Que você provavelmente também está perdendo dinheiro para a inflação. Ou está ganhando pouco, em torno de 0,5% a 1,5% ao ano apenas. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho certeza de que você gostaria de investir na bolsa para fazer o seu dinheiro render muito mais. Mas provavelmente alguém já te colocou medo falando sobre ela. Mas sabe quem colocou medo em você? Um fracassado que provavelmente investiu sem saber o que estava fazendo. Ou até mesmo nunca sequer investiu. Então, antes de prosseguir, lembre-se de não dar bola para parentes seus e o que eles vão dizer. A maioria só vai te atrapalhar. Quero que pense por você, afinal é a sua vida em jogo. Não sei se você vai concordar comigo ou não, mas sabe no que eu acredito? Eu acredito que todo trabalhador que se esforça e investe para realizar seus sonhos, merece realizá-los. Eu acredito que se você trabalha, investe e vai em busca, você merece ter sim, tudo o que quiser. Pode ser o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, poder viajar mais, poder curtir mais a sua vida, estar mais com quem você ama. E é por isso que eu estou aqui. Imagine o seguinte, a partir de hoje você tem um robô que pode trabalhar por você. Esse robô pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não precisa pagar salário para ele, refeição, nada. Ele é seu e está a seu dispor. Como você gostaria que ele trabalhasse? Provavelmente para fazer algo que te gerasse dinheiro ou economizasse o seu tempo, não é? Então eu tenho uma coisa para te contar. Você tem esse robô e ele é seu dinheiro. Mesmo que seja 10 reais, ele é uma máquina que pode fazer mais dinheiro. Mas sabe o que você está fazendo com ele e continuando investindo como está? Está deixando ele no sofá deitado. Você está colocando ele para trabalhar no máximo 1 hora por mês. O restante dos 29 dias ele nem sai do sofá. E é isso que você faz quando você investe o seu dinheiro com rendimentos baixos. Você tem uma máquina de fazer mais dinheiro, mas não a usa. Já pensou em hoje, tirar o robô? Ou seja, pegar o seu dinheiro, tirar ele do sofá, programar ele para todo dia trabalhar por você? Quantas horas por dia você trabalha? 6, 8, 10, 14? Já pensou em colocar o seu dinheiro para trabalhar o dobro do que você trabalha por ele? Então, é exatamente isso que você faz quando investe em ações. Investir em ações é você colocar o seu dinheiro para trabalhar por você 24 horas por dia, 7 dias por semana, de maneira que ele te renda mais e mais dinheiro. E é exatamente por isso que nós desenvolvemos o treinamento Investir em Ações com Pouco Dinheiro. Para que você coloque o seu dinheiro para trabalhar por você em grandes empresas. Para que ele trabalhe e você receba o dinheiro desse trabalho. Um treinamento para quem tem pouco ou zero conhecimento sobre o assunto. Nós vamos desde o zero, passo a passo, para que você aprenda. Desde abrir contas gratuitas, livres de taxas. Montaremos a sua carteira de investimentos, tudo passo a passo. E ensinarei como você escolhe empresas boas para ganhar dinheiro tanto no curto quanto no longo prazo. Vamos fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Além disso, entrando agora no treinamento, você vai receber incríveis bônus gratuitamente. Bônus 1, fundos imobiliários. Bônus 2, fundo mais negociado para quem quer começar com pouco dinheiro. Bônus 3, small caps. Bônus 4, automação de ordens na corretora. Mais um bônus surpresa que eu te conto no primeiro dia do treinamento. E não se preocupe, eu vou pegar na sua mão. Você terá um suporte exclusivo de 24 horas sempre que precisar. Além disso, ele é 100% online. Então você poderá acessar as aulas, os materiais, a plataforma, da onde e quando quiser. São mais de 20 videoaulas, passo a passo, completas. Aulas, bônus, materiais, tudo isso dentro de uma plataforma fechada. Exclusiva para os investidores do treinamento. Além disso, as aulas são sempre atualizadas. E você terá acesso a tudo isso, sabe por quanto tempo? Sem limites. Isso mesmo. Seu acesso não terá validade. Quer fazer o curso novamente daqui a 6 meses? Pode. Quer fazer daqui a 2 anos? Pode. Daqui 5 anos? Também pode. Acesso ilimitado. Sem validade. E não vamos te cobrar todo ano como muitos fazem. Jamais. Você paga uma única vez. Simples assim. Quer mais ainda? Eu não vou te cobrar 2 mil reais como você pode estar imaginando. Longe disso. Mas você precisa agir agora. Como eu te falei, eu acredito que quem está disposto a investir para ser uma pessoa de sucesso merece realizar os seus sonhos. Mas os sonhos não vão esperar. Você precisa agir agora. Quanto mais você deixar para depois, mais arrependimento terá. Digo isso por experiência própria. Então se você agir agora mesmo, não pagará nem metade desse valor. E além disso, receberá todos os bônus que te falei. Gratuitamente. Mas lembre. Essas condições são por tempo limitado. Não espere mais. Agora você tem 3 caminhos para tomar. O primeiro é sair daqui e continuar investindo como está. Continuar trabalhando você pelo seu dinheiro. Enquanto ele fica lá no sofá, rendendo uma verdadeira mixaria. O caminho 2 é sair e tentar investir por conta. Buscando informações perdidas na internet. E pegando indicações cheias de conflitos de interesse. O que vai te levar, sem dúvida nenhuma, a perder mais de 10 vezes o valor do treinamento. E a terceira é entrar para o treinamento completo, investir em ações com pouco dinheiro. E assim como os mais de 3 mil alunos que já entraram, fazer o seu dinheiro trabalhar por você, rendendo mais e mais dinheiro. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como uma verdadeira bola de neve. E para isso, basta você clicar no botão aqui embaixo, preencher os seus dados e garantir a sua vaga nesse incrível treinamento que mudará a sua vida. Tenho certeza de que daqui a algum tempo, você vai olhar para trás e me agradecer. Vai lembrar do dia de hoje e ter a certeza de que esse foi o melhor investimento da sua vida. Agora está em suas mãos. Esperamos você no treinamento investir em ações com pouco dinheiro. Saúde e sucesso! Saúde e sucesso! Saúde e sucesso!